Música Esse período do carnavalesco é muito importante, assim como em todas as viagens que o condutor for fazer, prestar atenção principalmente em três elementos, que são o veículo, o trecho que irá percorrer e o próprio condutor, as condições de cada elemento desse. Então, quando for pegar o carro, o condutor precisa verificar as condições do veículo, principalmente os itens de segurança, pneus, freios. Quando pegar a estrada, antes de pegar a estrada, na verdade, verificar as condições daquela estrada, se tem trechos em obras, se há locais de parada segura, como o posto de gasolina, outros estabelecimentos, as margens da rodovia. A cada três horas, duas, três horas, dar uma esticada nas pernas, descer do carro, descansar um pouco, tomar uma água. E também verificar as condições do próprio condutor. Se está em condições de dirigir, se bebeu, por favor, se beber, não dirija. De repente está com sono, dá uma descansada antes de pegar a estrada. E evitar horários de pico, como a saída para o carnaval, sexta-feira depois do expediente, sábado pela manhã, no retorno, na terça-feira à tarde, na quarta-feira de cinzas pela manhã, evitar isso tudo.